Ele fez uma revolução tecnológica e estética nos anos 80. Um esportivo nacional com inspiração italiana e espanhola. Estilo elitinha. Nome sugestivo também. No DNA, referências de outra fera. Um dos famosos modelos Lamborghini. Esportividade foi o conceito que gerou o touro italiano. Transformou o cenário da produção automobilística brasileira. O design de linhas retas parecia esticar a fibra de vidro da carroceria. Quem não deve gostar é o sumileiro. Não tem problema de sumilaria, né? Os para-choques em plástico davam mais leveza. Janelas pequenas sem quebra-vento. Limpadores de para-brisa embutidos e faróis escamoteáveis. Ele é todinho de couro. Bancos, teto, laterais, painel. Isso para a época e que não tinha ainda os importados. Nossa, isso era algo inconcebível. O motor derivado da Brasília não era a melhor combinação. Ainda assim, e talvez pela proibição de importar que vigorava na época, o Miura era um sonho de consumo. A primeira vez que eu vi uma Miura, eu me apaixonei. Na época eram carros muito caros, né? Então ficou no sonho. Toda vida eu gostei de carro esporte, né? E esse era o único que eu achei bonito na época, né? Então já está comigo já há mais de 20 anos. Para mim é o melhor carro que tem. Grande charme é visto à noite. O neonopara-choque dos Miuras apareceu no início dos anos 90. Personaliza o seu carro. Vai muito com... Fica mais jovial, vamos dizer. Outra inovação. Ajustes elétricos. E o carro até falava. Atenção. Miura atuado. Como um controle remoto para dar a partida no carro? Queria a sábica ignição. Em 86 já tinha computador de bordo, né? Difícil hoje você é um carro nacional que tenha todos esses opcionais. Como um controle remoto para dar a partida no carro? Ou abrir as portas? Era uma novidade sem precedentes no Brasil. Um eficiente trambolinho que virou até símbolo de status. Você via o pessoal usando na época ele pendurado na cintura como se fosse um celular hoje em dia. Ao lado dessas inovações quase não se percebia que alguma das peças do Miura vinham de outros carros nacionais. Esse modelo X8 é um bom exemplo. As lanternas traseiras desse modelo é do Gol 1.6 CL que é colocado invertido e trocado. O farol é de Fiat 147. Porém a gente coloca um relé. Então ele aumenta, vai para 100 watts cada farol. A produção do Miura foi encerrada em 92. Em quase 16 anos de produção, 12 modelos saíram da fábrica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E nós tínhamos notícia há pouco tempo que existe uma Miura até na Alemanha. Apesar de não ser mais produzido, o Miura continua fazendo uma bela tourada. Sempre com um certo charme brasileiro. O O O O O Amém.